Alguma coisa se perdeu Você tem uma traje de falar isso? Eu vou te... Para! Escuta! Se você disser mais uma vez que eu tô te esnobando, eu juro que jogo você na piscina com roupa e tudo! Você não vai ter coragem! Você vai ver se eu não tenho coragem! Oi! 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 Vamos, Jorge! Quero ver se você tem coragem de me jogar na piscina! Vamos! Vamos, sim! Vamos, vamos! Vem! Tchau! Tchau! Vem! Você vai ver! Tchau! Eu vou jogar você! Sim, senhora! Ah! Quer dizer que você já acredita que eu vou te jogar nessa água gelada? Não, Jorge, não faz isso comigo! Eu vou ficar toda molhada! Mas eu vou te jogar com roupa e tudo! Não, por favor, Jorge! Um! Cuidado em você! Se eu cair, você vai cair junto! Dois! Não, não! 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 Para o amor, eu tenho tudo! Desde a minha sangria até a minha essência do meu ser! E para o amor, que é meu tesouro! Eu tenho minha vida toda toda inteira a tus pies! E tenho também um coração que se muere por dar amor e que não conhece o fim! Um coração que late por você! Para o amor, não há despedidas! Para o amor, eu só tenho eternidade! E para o amor, eu tenho um coração que se muere por dar amor e que não conhece o fim! Um coração que late por você! Por isso eu te quero tanto que não sei como explicar o que eu sinto! Eu te quero porque teu dolor não é meu dolor e não há dúvidas! Eu te quero com o alma e com o coração te veneno! Hoje e sempre, graças eu te dou a ti, meu amor, por existir! E para o amor, eu tenho tudo! Eu tenho tudo e o que não tenho também! Eu conseguiré! Para o amor, que é meu tesouro! Eu tenho minha vida toda inteira a tus pies! E tenho também um coração que se muere por dar amor e que não conhece o fim! Um coração que late por você! Pô, minha filha, acorda! Você está sonhando! O que, mãe? Meu Deus do céu! O que você estava sonhando? Algum pesadelo? Hã? Pesadelo? Eu não sei! É como qualquer um! Normal, mãe! Eu vou chegar nos Estados Unidos matando o povo de inveja, olha só! Bata o amor frio! Pior é que nem está tanto! Você não viu no Fantástico? Ainda nem nevou em Nova York esse ano! É, o aquecimento global! Esse mundo vai virar uma caldeira fumegante! Pô, estão acabando com o inverno em Nova York! Aquelas ruas cobertas de neve no Natal, coisa mais linda! Pô, isso é sacanagem, né? E a culpa é nossa! Há quanto tempo a gente sabe que isso está acontecendo e ninguém faz nada, né? Culpa de todos nós, sim! É... Tchau! Eu acho que eu tô tendo uma visão Bel, não vira agora não, Bel, mas Cara, como você indiscreta Falei pra você não virar Não tô acreditando Vai, Nabel Dá uma força pro rapaz antes que ele caia Não vai cair nada, olha só Tá inteiro Será que tudo voltou a funcionar direitinho? Ai, para com essa malícia, Simone Ih, já vi que eu sobrei Vamos embora Espera Esperar? Vou esperar o que? Você já tem companhia Não, eu vou dar mais uma corredinha E depois eu vou pra casa sozinha Beijo Bye Tudo bem, Renato? Tá bom Tá ótimo Quase Você não acha que eu mereço um abraço? Pelo menos Não, relaxa Eu vim com o meu motorista Você não acha que eu mereço mais do que um abraço? Um beijo Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Te dar Sua boca vai ter tanta sede De mim Sua boca vai Sua boca vai Se quiser Sempre que quiser ir às estrelas Me der mão Deixa eu te levar Que isso? Gabriela Gabriela, o que que tá acontecendo? O que que é isso, menina? Que isso? Que briga é essa? Mãe, foi ela que começou Mentira Você que tem raiva porque é adotada Mentira Verdade? Mentira Cara a boca, vocês duas E quem foi que te disse uma barbaridade dessas? Minha mãe também falou que ela é adotada Sua mãe é uma mentirosa E você não se enxerga, não? Vem, Gabriela Vamos Eu quero ir embora daqui Eu odeio esse lugar Eu odeio todo mundo que vive aqui Odeio, odeio, odeio Mas você não pode ficar assim, Gabriela Daqui a pouco você passa mal Ah, pois que eu passe mal E que eu morro de uma vez também Pra me livrar de toda essa gente horrível E adianta? Adianta você ficar doente e morrer de uma vez, Gabriela? Toma esse copo d'água, vai Eu vou falar com seu pai, tá? A gente vai embora Com o resultado de exame, sem o resultado de exame A gente vai embora daqui Eu também já tô que não aguento mais essa situação Foi você que insistiu pra vir pra cá Foi você Insisti sim Insisti porque era o melhor pra você A gente tinha que vir fazer esse exame num lugar seguro Num lugar bom Lá não tinha a menor condição de fazer E depois foi o seu próprio médico Que aconselhou da gente vir pro Rio Mas se eu soubesse Tô com a minha cabeça que eu já tô cheia de problema E eu tenho alguma culpa? Tenho Não Mas você também não ajuda, Gabriela Pior Você complica ainda mais a situação Porque você não sabe nem disfarçar Pelo menos eu não sou fingida Igual você Você É uma boba Entendeu o que você é? Boba Então Quer dizer que agora você também tá contra mim Chega também Eu não quero mais saber de ninguém Chega Ô Gabriela Gabriela Vem aqui Gabriela 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 Vem aqui essa porta minha filha Não adianta nada você ficar assim Quero ver essa porta Gabriela A gente vai embora Tá bom? Pronto A gente vai embora Já falei Eu falo com seu pai A gente vai embora daqui Gabi minha filha Abre essa porta A gente vai embora E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Pai, não sinto falta de uma companheira, não, pai? Você está querendo dizer que você está me perguntando se eu não sinto falta de sexo? Também. É claro que eu sinto, né Jorge? E você não acha que você poderia ter uma companheira? Não, eu não acredito que eu pudesse vir a me apaixonar por mais alguém. Meu filho, no mundo hoje com tantas dúvidas, eu tenho certeza de duas coisas, duas verdades para mim são inquestionáveis, absolutas. O meu amor por sua mãe é a minha fé religiosa. Você está confortável? Estou. Não é boa nem nada. Quem deu esse vestido para você, Ana? É uma amiga sua? Uma. É sua o que, Galá? Mas você é muito bonita mesmo, o Francisco tem toda a razão, não é? Mas ainda é educadíssima. Escuta. Vem, Clarinha, vamos brincar. Calma, garota. Calma, garota. E você mora por aqui, Clara? Moro. Moro. Ah. É. A Clarinha já fez amizade? Ela é sua amiga? Sua amiga. Ah, mas é uma amiga muito bonita também. Você está com ela? Estou. É, eu vou pagar essas revistas aqui. Você me ajuda a levar até ali? Claro. Eu me ajudo aqui, tá? Ah, eu vou pagar. Ah, eu vou pagar aqui. É, por favor. Ai. Ai, dá um soninho de tarde, né? Eu tive um sonho. Ai. Obrigada. Vou me ajudar. Deixa eu pagar essas revistas. Tem revistas para mim, revistas para o Francisco, até para a Clara também tem. Vai brincar um pouquinho com o Francisco? Gisele. Gisele. Vem aqui. Rápido. Vem, vem. A Clarinha já fez amizade, olha só. É, mas agora eu quero que você fique perto de mim, Gisele. Eu vou precisar muito de você, tá? O que foi que aconteceu? Ainda não aconteceu nada. Mas pode acontecer. Uma coisa muito grave. Nossa, Helena, você está me deixando com medo. Depois eu te explico, tá? Olha. Vai ser agora. Espera um pouquinho. O quê? Espera, 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 espera. Olha, eu comprei essas revistas. Umas são para mim, outras para o Francisco. Você quer essa para você? Coloca numa sacola, por favor. Pode colocar o que ela quiser. Tá? Francisco, brinca um pouquinho com ela, tá? Vai lá brincar, vai lá. Cuidado, hein? Pega outra sacolinha também. Vai lá brincar. Vai lá. Tá lá com ela. Vai. É agora. Vai lá, Gisele. Traz a Clara até aqui antes que aquela mulher me veja. Rápido, Gisele. Vai. Oi. Oi. Oi, Sabrina. Tudo bom? Ai, que bom que vocês vieram Vamos sair, vamos sair aqui pelo sul Tem uma saída que sai direto na Dias Ferreira Vamos indo Deixa eu brincar com isso um pouco comigo Não dá, meu amor, outro dia, tá bom? Hoje não dá Fica lá com a tua avó, tá, Francisco? Fica aí com a tua avó, vem, vem É, que absurdo Cadê sua amiguinha, Francisco? Foi pra lá Foi lá onde? Você largou a amiguinha de qualquer jeito? A mãe dela levou ela embora, ué O dedo Francisco pra mim, Sérgio Mas mãe Começou a correr pela rua com a menina no colo E uma louca que eu nunca tinha visto antes começou a correr atrás da gente Olha que cena de filme Coisa estranha, filha E quem é essa mulher, afinal? Ah, não sei Ela falou que me conta depois Só pediu pra eu não contar pra ninguém que a Clara mora aqui E nem que é filha dela Meu Deus do céu, o que será que tá acontecendo? A Clara, coitada, tava brincando com o menino lá na letra de expressões E a gente teve que pegar ela correndo pra sair de lá Até o menino ficou assustado Você não acha que a Helena tá muito cheia de mistério, não? Depois da Dorinha, pega o meu anel O que que você tava mexendo aí? Tava mexendo em nada, filha Eu tava procurando o meu anel que caiu no chão Você tem sempre que mexer nas minhas coisas Ô, calma, calma Vai me agredir agora porque eu vi essa sujeirada toda embaixo da sua cama? É sujeirada, mas é minha Você não tem nada a ver com isso Olha aqui, Gisele, isso não é jeito de falar comigo Dobre a língua, hein? Tava demorando demais o nosso bom relacionamento Você pode me dizer o que foi que eu fiz, filha? Espionando debaixo da minha cama, irmã Gisele, você tá maluca? Ou tá fingindo que tá maluca? O meu anel caiu no chão, eu abaixei pra pegar Você não fez de propósito? O que é isso, Gisele? Olha aqui Você não vai me provocar por conta do seu nervosismo Por causa do que aconteceu com a Helena, tá certo? O meu anel caiu no chão, eu abaixei pra pegar É claro que eu não fiz de propósito, Gisele Meu Deus do céu! Tá bom Mas agora Que eu vi O que tem debaixo da sua cama Você não quer me falar alguma coisa sobre isso? Eu não tenho nada pra te falar Olha pra mim, filha Não, mãe Fala comigo, meu amor Eu sei o que tá acontecendo com você Não tá acontecendo nada, mãe Tá acontecendo sim, filha Eu sei o que tá acontecendo Seu pai também sabe Se abre comigo, meu amor A gente só quer te ajudar Não tenho nada pra falar, mãe A gente só quer te ajudar Gisele Gisele, vem cá Gisele Gisele, filha Peraí Gisele Foi, dona Ana Gisele saiu feito uma desembestada A gente teve uma discussão agora Porque Ai, eu vi uns pratos com restos de comida Embaixo da cama dela E ela viu o que eu vi, Dorinha Ai, meu Deus Uma sujeirada Me deu até nojo, sabe? Eu limpo o quarto todos os dias E vejo tudo isso Mas eu deixo sempre no mesmo lugar Como a senhora me pediu Eu sei, eu sei É, a gente tava vendo Se ela se abria espontaneamente Sem precisar forçar a barra Mas pelo jeito Esse método não funcionou Ai, meu Deus do céu Vai começar a guerra de novo Tava indo tudo tão bem Obrigada, Isabel, hein? Obrigada, tá? Bom, então Bom comportamento, hein? Obedece a Isabel Obedece Tchau, então, meu amor Tchau, tchau Mamãe não demora, tá? Tá bom Pode demorar à vontade Pode demorar à vontade Então só um beijinho de esquimó Beijinho de esquimó Ai, que gostoso Tchau, meu amor Tchau Tchau, tchau, Isabel Você vai me ajudar? Eu preciso regar essas plantas todas Você vai me ajudar? Obrigada Então vamos lá Trabalhar Vai molhar a planta, é? Vamos trabalhar Tá ótimo Tchau Tchau Ajuda? É só na plantinha, hein? Elas estão com muita sede Consegue sozinha? Então vai lá Pode pegar Vamos, Gisele Vai acontecer tudo de novo, Luciano Tenho certeza Mas o que ela fez de tão grave? Me conta Nada assim, especificamente, sabe? Mas ela quer mexer em tudo que é meu Me espiona Acho até que ela já leu meu diário Quando eu falo no telefone fixo Ela ouve na extensão Sabe o que eu vi? Peguei ela mexendo no meu celular Vendo as chamadas que eu tinha recebido Peguei ela no flagra Não sabia nem onde enfiar a cara Eu ando um pouco nervosa, eu sei Mas também a gente Tem ficado tão pouco tempo juntos E aí Tchau.